Pessoal quero saber de vocês se vocês sabem exatamente quais são os benefícios que a revisão da vida toda pode trazer a vocês coloca aí nos comentários se vocês sabem exatamente como funciona a revisão da vida toda. Essa situação que nós ganhamos lá no STF não é verdade uma briga de anos mas que realmente os aposentados e pensionistas saíram com a vitória tá eu vou trazer para vocês as explicações sobre este assunto por isso eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma explicação tá bom. Antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês então aqui eu tenho certeza que você ficará muito bem informado e também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram aprendamaisconsignado Todo dia também tem informação importante para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir tá bom vamos lá pessoal pessoal qual seria os benefícios tá que a revisão da vida toda pode trazer a cada um de vocês. Eu vou compartilhar aqui uma matéria com vocês para que vocês entendam de verdade de forma simples e prática como funciona a revisão da vida toda tá vamos lá olha só recém aprovados pelo STF beneficiários dos benefícios da segurança social nacional que no caso é o INSS. pensões e aposentados com contribuições antes de 1994 podem aumentar sua renda para revisão tá no caso para ter uma renda vitalícia vamos entender melhor a correção a ser solicitada na justiça inclui toda a contribuição de vida do trabalhador no cálculo do benefício não apenas salários após julho de 1994 segundo o IBDP que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário que participou no STF com exceção do salário maternidade todos os outros adiantamentos são repassados. a revisão vitalícia pode ser solicitada pelos beneficiários pensão de idade pensão de idade pensão por tempo de contribuição pensão especial das atividades prejudiciais à saúde pensão por invalidez pensão por invalidez a prestação de doença pensão no caso prestação de acidente pensão por morte vale ressaltar que para dar entrada na solicitação da revisão vitalícia o beneficiário deve atender alguns outros requisitos como o primeiro pagamento do benefício foi feito no máximo 10 anos atrás ou ter feito um pedido de revisão dentro deste período além de ter contribuições relevantes em quantidades e valores antes de julho de 94 ou poucas contribuições depois de julho de 94 regras para solicitar no caso a revisão da vida toda tá então prestem agora bastante atenção para você saber exatamente se você pode solicitar a revisão da revisão da revisão da revisão da revisão da vida toda ou não tá o primeiro pagamento do auxílio pensão ocorreu a menos de 10 anos sendo aposentado entre os dias 29 de novembro de 99 e 13 de novembro de 2019 pelas regras anteriores a aposentadoria da previdência verifique que os melhores salários eram antes de julho de 94 quando o plano real entrou em vigor faça o cálculo com um especialista olha só pessoal especialista então advogado previdenciário tá tem que ser um especialista especialista para saber se a renda considerando todos os salários de contribuição será mais vantajosa aí sim entre na justiça a decisão do STF não obriga o INSS a fazer a revisão administrativa então pessoal geral aqui para vocês entenderem tá do âmbito geral vocês tem que ter contribuições boas contribuições antes de julho de 1994 ou poucas contribuições depois de julho de 94 tem que ter se aposentado a pelo menos 10 anos dentro desses 10 anos tá se já está aposentado a muito mais tempo de 10 anos aí infelizmente perde o direito tá certo aí não dá para fazer mas o principal é ter boas contribuições antes de julho de 1994 mas lembrando sempre o advogado deve fazer uma análise do seu benefício uma análise das suas contribuições para saber se realmente é vantagem você entrar na justiça pedindo a revisão ou não tá mas para essas pessoas que tiveram boas contribuições antes de julho de 1994 com certeza vale a pena porque porque essas boas contribuições ficaram de fora do cálculo da aposentadoria porque com a nova regra só considera as contribuições depois de julho de 1994 mas agora com a vitória da revisão da vida toda que nós tivemos a vitória no caso vai contar essas contribuições antes de julho de 1994 ficou claro pessoal as minhas explicações maravilha então agora compartilha esse vídeo porque mais pessoas precisam saber tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau